Boa noite a todos, vamos começar, aliás, vamos continuar a aventura We Be Goblins 2, Nós é Goblin também, que é uma aventura da paz em que os jogadores jogam como Goblins. Bem, a pessoa já se apresentou na aventura anterior, mas quem quiser refazer uma representação aí, fique à vontade. O grupo foi para a vila dos Goblins, que eles estavam buscando uma adoção em uma nova vila, lá eles encontraram uma tribo sem líder, uma matrona com sotaque engraçado e um bardo charmoso. Então, depois de uma série de... Tá tudo certo, menos a parte do bardo charmoso, mas pode continuar. O chancronry dos bardos. Dos bardos goblins. Depois de uma série de eventos que foi totalmente justo, você lembra, trapaça, a personagem da Marilês, que é a Junkers, tornou a líder da tribo. E como líder, ela foi retenciada à morte, basicamente, que foi ser enviada para pegar os restos mortais de todos os líderes que vieram antes dela, que foram mortos por um Goblin. Mentira, como líder, ela ganhou um penacho que ela pôs na cabeça. Isso, você é líder. Em volta do pescoço, porque na cabeça não cabia, porque ela é muito cabeçuda. Você sabe que o penacho é só para chamar a atenção do ogro, né? Para ele saber quem matar. Ela não sabe de nada disso. No seu caso, está no pescoço, então a gente tem mais chance que a média, porque ele não vai ver tão fácil. E o grupo saiu em busca desse ogro para matar ele, roubar ele, e pegar os restos mortais, ou o que sobrou, desses líderes. E no caminho eles foram atacados por um jabalí que gosta de fogo, conhecido como a criatura mais heavy metal que eu já vi. Após essa capa de CDs for morta, o grupo comeu ele, e agora está em direção à caverna do ogro para matar ele, e a filha dele, e roubar possivelmente tudo o que ele tem. Ou morrer tentando. Ali, ó. Essa aqui é a capa. Metal pra caralho, cara. Olha isso, cara. Olha isso. E acho que foi isso, né? Foi isso, foi isso. Sim. Muito bem. Então vocês estavam aí seguindo em direção à fazenda do ogro, conhecido como carne mastigada. E, tipo, no meio do caminho foi atacado por esse porco, né? E esse porco, ele tinha umas cabaças, umas garrafas, assim, perto da boca dele, que ele tomava para cuspir fogo. Vocês viram ele tomando uma dessas garrafas e cuspindo fogo em vocês. Mas vocês mataram esse porco, vocês viram que sobraram duas cabaças intactas no corpo dele. essas aí de grifo e fogo. Eu vou pegar uma para tomar. Né? Por que não? Beleza. Alguém vai querer ficar com a outra que a nossa grande líder não quis tomar? Ah, não, tô bem. A gente já terminou de comer o porco? Não sei. Eu acho que são que goblins não comem o jabalí atroz. nem me pegando, cara. Vai demorar uns meses pra isso. Ah, leva uma perna. Pronto. Justo. Eu levo uma costela. Eu levo o pé. Pé de porco. Mas é um... Dá sorte, né? Quem vai querer pegar a outra cabaça? Eu vou pegar o focinho do porco que eu tenho o nariz, mas só com máscara. Dá um bom de carisma pra ele aí, Caio. Contra porcos. Tem mais dois intimidantes contra porcos. Eu vou usar meu animal handling em grande habilidade no futuro próximo. Danilo falou que vai pegar a cabacinha aí. É, eu pego outra cabaça. Porque nada é melhor pra explodir. Beleza. Pega essa cabaça aí que você viu o porco tomando. Detalhe. O Danilo é quem tá com o colar de fireball. Né? Exato. Então, qualquer coisa que der errado, a gente joga ele e corre. Você quer levar meu barril de pólvora só por diversão? Só morte se acontecer vai ser espetacular, cara. Eu não tenho força suficiente. Quanto explode um colar de bola de fogo? Cada conta. O que? 5x16? Uma é 5x16 e duas é 3x16. E o meu barril é 5x16 também. Cara, você explodiu o negócio aí. Incrível. Tipo, 20 graças em uma área. Eu acho que a gente tem que guardar pro final a pirotecnia. A justa. Beleza. Então, vocês estão aí depenando o porco. Alguns levando coisas, alguns levando parte do corpo. Afinal de contas, o almoço é importante. E o jantar também. E vocês continuam seguindo o caminho. Pô, Kai, eu vou tomar uma poção aqui. Porque eu tô quase em vida. Cara, o poder tá... O que que é o nome do final? O moderate é quanto? 3d8, né? 3d8 mais 3? O moderate é 2d8 mais 3. 2d8 mais 3. 3d8 mais 3. Vocês estão com o dado 3d ativado aí, né? Com o que? Com o dado 3d. O dado 3d é do roll 20. Aqui tá. Isso tá ativado. Beleza, beleza. Acho que pra mim não rolou do Danilo, pelo menos. Olha, o meu tá desativado aqui. O meu tá desativado também. Vou fazer um teste aqui. Então ativei aí. Isso, não rolou. Olha o seu. Ativado? O D8? Isso. Não, eu tô saindo. Bem, e vocês seguem o caminho em direção à fazenda, sendo guiados pelo bar de vocês, o Glock, que ele conhece o caminho, em teoria. E também na prática, né? Deixa eu colocar vocês aqui embaixo. Vou aproveitar que você tá colocando aí. Vou tomar uma outra de light aqui. Você vai andando e enchendo a cara, né? Um Goblin. O famoso Goblin Manguaceiro. O que é isso? Só estragada essa função. Tá, tá vagoada esse negócio aí. Eu não sei se eu acabo com minhas poções agora. Tenho mais uma. Acaba? Não sei se eu falo da parte da aventura, cara. Lembra da sabedoria, cara. O último ponto de vida que falta, porque isso que me importa é o último. Que não tem risco. Fica de amor, hein? Fizeram duas poções aguardas, cara. Que sacanagem. Diluíram umas três, sabe? Isso é o que a gente chama de... Homeopatia, não posso? Bem, e vocês chegam na fazenda? Rodeada por uma raquítica cerca de madeira e lã espessa, a fazenda de carne mastigada afunda-se em um vale encharcado entre dois picos baixos. O hiacho de aparência de escosa atravessa a fazenda. Não há muito o que dizer sobre o local. Uma casa no centro da área... Uma casa no centro da área cercada... Contra dois pesados contra fortes pesados, suportados por três grandes vigas. A construção é equilibrada em inúmeros troncos espessos que criam uma cavidade semelhante a uma gaiola na lama abaixo da construção. Então, aqui no centro da construção, tem essa... Essa casa, digamos assim. Tipo, ela tá meio inclinada, assim, meio afundada na lama e tal, e vocês veem essas vigas pesadas, meio que segurando ela pra ela não desmoronar. Tá vendo? Tem três vigas aí, dos lados, segurando ela pra desmoronar. E ela tem... Essa casa tem dois andares. O primeiro andar é a parte mais baixa aqui, né? E o segundo andar é a parte mais em cima aqui, essa construção mais alta aqui. E ela tá realmente também suspensa da lama por vários troncos de madeira, tipo, colocado ali que fosse uma... Aquelas casas ribeirinhas, tem tronco de madeira levantando ela do rio. Palafita. Palafita, isso. Obrigado pela palavra importante. Ih, a Janca é presidente. E debaixo da... E debaixo dessas palafitas, meio que que é uma espécie de gaiola gigantesca debaixo da casa. Uma área grande, aberta lá, que... Tipo, cabe alguma coisa lá dentro. Ao norte da casa, há alguns galinheiros imundos. Então, aqui tem alguns galinheiros muito sujos, vocês me lembram de galinha, você vem lá de dentro, sabe, daqui dessa distância. E, para o oeste, há um barco virado. Então, aqui, ó, tem esse barco virado, de começar pra baixo. Apoiado sobre a cerca, formando uma espécie de abrigo improvisado. Um galpão fica à sua construção. Esse galpão aqui. E, ao sul e ao leste desse galpão, há alguns trechos de jardim desgastados, que parecem ser melhores em acumular grama e ervas aninhas. E o resto da fazenda é basicamente lama, com alguns pedacinhos de grama aqui e ali. Eu acho que nós deveríamos botar fogo na casa. Ou pôr fogo nos pedacinhos de madeira que seguram a casa. assim ela pega fogo e depois cai ao mesmo tempo que pega fogo. Eu acho que nós deveríamos botar fálvura embaixo da casa, hein? Janta no fogo. Bota fogo em tudo. Fogo. Bom, então nós já decidimos o nosso curso de ação. Os deuses goblins vão nos abençoar. Ok. Bom, fora feito. Só falta alguém valentemente ir na frente. Ah, o Soriag vai ficar aqui fora tomando conta para que nenhum javali despido de fogo atrapalhe a investida de vocês. Ele fica aqui. O Steffan vai sair entre nós, por alguma razão. Nós desconhecemos. Eu acho que acabou usando a casa dele, provavelmente. Bem, vamos avançar. Vai botar fogo mesmo, então. Claro, são os goblins. Tá bom. Vai chegar até aqui. Vamos tentar ir de Stealth até lá. Vamos usar a forma furtivamente. Beleza. Vamos fazer o que? Você vai entrar lá em Stealth ou Fael? Ah, pelo menos para cima. Beleza. Você vai entrar por onde na fazenda? Por você. Você pode escalar a cerca, se você quiser, se você tem climb. Você pode entrar pela essa porteira aqui embaixo ou pelo esse buraco no barco aqui. Não, por você. Só vejo que não tem nenhuma trap, a área é enfafada, alguma coisa do tipo. E aí, vou falar. Beleza, tem quanto em climb. Isso. Tranquilo, não precisa enrolar. A cerca não é tão cheio de passar assim. Você vai passando por ela, sabe? Não é exatamente uma cerca bem construída, está bem acabada. Você acha que um golpe bem feito da Janka vai destruir essa cerca também? E você entra aí dentro da construção. Onde você vai agora? Eu não sei se consigo enxergar alguma coisa, né? Eu venho para a parte da cerca e fico como o Ripley vigiando. Caso uma boa ataque ele, eu posso ouvir o que dá. Eu vou pular a cerca também. Beleza. Só lá, climb. Beleza. Você passa, você passa por aí, você tem muitas dificuldades. Passa por aí. Rael, vamos ver o que esse lugar é. Pegando correndo nas paredes. Andando naquele jeitinho de Goblin. Como que é o jeitinho de Goblin? Nadando, rolando na lama. É, dando tipo uma galinha assim, sei lá, tipo, mais ou menos. Essa estrutura frágil parece ter sido um armazém de ferramentas, mas seus muros instáveis foram quase totalmente tomados pela vida vegetal. Então é uma cabaninha que guardava alguma coisa aí dentro, mas atualmente parece que está vazia. Tem praticamente nada aí. Daqui eu consigo ver o que tem dentro desse buraco. Olha, você consegue ouvir barulho de porco vindo de lá de dentro. Bem. Tá, eu só falo que o pessoal, tipo, até que está livre, está livre! E... Mickey banana nos braços. E... Está vindo para cá, nesse papel. Beleza. 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 Rola para mim o Perception. Nossa, o rolê escalar é muito bem. Olha, eu tenho menos dois. Você conseguiu passar por cima, não foi tão difícil assim. Switch, você ouve aí dentro, tipo, barulho de martelada, e coisas assim, sabe? Alguma coisa sendo serrada, nos grumidos. Tá, eu sou monstro, tipo, vem até aqui, mais ou menos. Stealth, ainda. Olho para eles, boto o dedo na frente da boca, assim, falando em sinal de silêncio, e aponto lá para casa. Eu não entendi nada, eu estou indo mesmo assim. Alguém entrou? Alguém caiu? Bistain entrou. Aê. Eu e? Estefã! Aê! 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 Estava sem energia aí? A minha internet está meio zoada. Agora deve ter melhorado. Beleza. Eu vou me dar guidance para conseguir subir essa cerca, porque eu tenho menos de quatro carras. Então você reza para os poderes do Swarm se abençoarem. Sim, muito bem como é isso. Pode rolar. Eu posso pegar alguém e jogar para o outro lado da cerca? Agora tem que ter flag para... Rapaz! Rapaz! Eu pensei... Eu pensei que você dizia uma coisa, Mariana. Hum. Que tipo de mulher da Swarm não tem uma pata de aranha? O tipo que pegou Fire's Neasy, cara. Que é mais divertido. Você não é uma boa apresentadora. Eu espirro catopas de fogo, para. Sou Goblin. Então você encosta-se aí sobre a cerca, né? E as formigas te carregam do outro lado, Mariana. Basicamente, as formigas assim, elas te carregam para o outro lado. Móspite de formiga. Você conseguiu passar também, viu, Mulder? Passei? Passou. É uma cerca baixinha. Uma cerca baixinha. A gente só está gastando os vinte na cerca mesmo, então. Relaxa. A gente é Goblin, para a gente é tipo uma montanha. para vocês e meu Deus, The Wall, né? Você vai se camisa vendo The Wall do Game of Thrones. Beleza. O fato é só o Switch passar por hoje, não, o Soriag passar por outro lado. E eu digo da cerca. Tem uma porta, não? Tem uma, tem uma, tem uma, tem uma porteira aqui. Você quer ir lá? Ninguém abriu? Ninguém foi por lá. Eu estou seguindo. Deixa eu ver essa porteira. Beleza. A pessoa, mais do que falar porteira, eu ia de pular a cerca. Uma única porteira frágil permite a passagem pela cerca de madeira abaixo de uma arcada feita de galhos quebrados e ossos brancos. Uma placa se pendura da arcada com palavras sabiscadas sobre a madeira com o que parece ser sangue. Três cabeças de goblins cobertas de larvas estão enfincadas em estacas no chão à esquerda da porteira. Uma segunda placa inclina-se sobre as estacas. Então, você basicamente tem, sabe aquelas, aqueles arcos em cima das porteiras, né? Tipo, uma placa pendurada ali em cima, né? E do lado tem três estacas, três lanças com cabeças de goblins enfincadas com uma outra placa rabiscada. Você consegue arrancar essa placa? Consegue. Sem fazer muito barulho? Provavelmente sim. Não tem nada muito complicado segurando essa coisa, não. Vou arrancar essa placa e tudo. Ah, escrita! Aí eu passo. Está escutando a placa, está andando. aí eu abro a porteira e passo. Beleza, você entra aí dentro. Tem muitas dificuldades. Galera, se matando assim. Você vê o pessoal tentando passar o negócio ali, o bolo não passa pelo meio da seca na cabeça dele e você entrando aí pela porteira. O Stern é Goblin, de verdade. Olhe pra ele andando pela porta igual um humano. Vamos morar numa casa agora? olhe pra ele andando pela porta igual um humano. Eu esqueci que eu sou surdo. Swish! O que você fará? Você está aí em perto desse galpão aí. Ah, estou esperando o pessoal chegar com fogo. Eu vou tentar escalar essa casa você falou que tem um andar de cima, né? Isso. Quero ver se dá pra ver alguma coisa de cima. Beleza. Pode rolar climb? Ah, procurando armadilhas, sei lá, tipo, colmeias, qualquer coisa que possa prejudicar e retornar de cima. Beleza. Nossa senhora. Eu sabia que está acontecendo. Ainda bem que você tem que cair pra caralho, hein? Ainda bem que você tem que cair pra caralho. Você consegue subir, não, você não consegue subir, eu acho. A medida que você usa essas estruturas aqui, está vendo? Para subir, você não consegue. Você usou alguma delas? Dá para tentar de novo? Dá. Fala um stealth aí pra mim, fazendo um favor. Eu aponto para o suíte, tá vendo? É por isso que eu uso a porta. Que bosta de dados. Ninguém te percebeu. Eu acho. Deixa eu olhar o stealth do carinho aqui. Você passou e falhou e ninguém percebeu. Já dá 23 de stealth no nível 3. Pois é, cara. O Goblin é um bônus absurdo de stealth. É o bônus de Goblin, bônus de tamanho. Só nisso acho que é mais uns 8 já. É mais a destreza? Destreza full. Esse não funcionou. Fique curioso agora. Pode rolar de novo. Beleza. Você consegue subir. Você está no andar intermediário da casa. Você vai escalando pelas portinhas, que você está no andar intermediário da casa. Deixa eu ver se aqui funciona. Aqui funciona. Oh, rapaz. Rafael, você está escalando aí, tipo, chegando na parte de cima aqui da casa e você consegue ver por entre essas madeiras aí que você está subindo uma coisa grande escondida aqui debaixo da casa, sabe? Aquelas estruturas de madeira que parece uma aleola. E ela parece que está enfiada na lama e tal. E você está subindo, parece que ela te viu. pode ralar a iniciativa. Tá vendo? Por que você não usa a porta? Eu devia ter visto ele de qualquer maneira. Será que... Ninguém espera um Goblin entrar pela porta. Ele teria uma surpresa, seu favor. Ah, Stefan, você perdeu a nossa estratégia, a nossa estratégia é botar fogo em tudo, depois botar pólvora, depois botar mais fogo, tá? Ou seja, eu não perdi a estratégia de vocês. Então, tipo, isso aqui é debaixo da construção, sabe? Naqueles troncos. Tem lá embaixo? Todo mundo rolou já? Sim. Fael, a coisa se levanta lá de baixo. Puta que pariu. Que que é isso? Um auber, eu acho. O urso-coruja é clássico. É um auber particularmente grande. Você não lembra do... Eu lembro, tô falando que que é isso porque eu sou burra, gente. É que a gente não sabe quando tá interpretando, quando tá fazendo. A janta não faz metagame não, tá? Tem que ter vozinha de Goblin. felizmente ele é grande demais pra sair pela porta, eles estão no saús. Tipo, é uma amálgama de pelos e penas. Essa bizarra monstruosidade de metade urso, metade coruja, levanta suas animes garras, ursinas em fúria. Eles não querem ter aqui pra destruir a porta? Tanto, tanto. fogo! Fogo! Ela é grande! Ela é forte! Ele destrói portas! Beleza. É ruim. É tão ruim ser inteligente às vezes. Beleza. Que não. Essa aqui. Eita, olha essa música. Beleza. Primeiro agir a Janca. Janca, você não vê nada, mas você vê os sujos dando pra trás. Com susto. Eu vou tomar a poção que eu acho que é de fogo, porque falaram fogo, eu vou tomar que eu acho que é a que cospe fogo e vou pra frente. Beleza. Então, você pega a poção de fogo, toma ela. Não, mas eu vou pegar uma aleatória. Tô falando que eu vou pegar que eu acho que é. Não tô falando que é, não. Vou pegar que eu acho que é e vou tomar. Tá se precipitando, cara. Tá se precipitando. É. Alto ou baixo, pessoal, aí do fórum? Do chat? Aliás, alto ou... Alto ou baixo? Beleza. Alto, pra ela acertar, baixo? Não, peraí. Deixa eu reformular esse negócio. Alto, ela usa a poção de fogo. Baixo, ela usa uma outra poção. Beleza, pode ser, pode ser. Vamos lá. Você usou a poção de fogo, então você tira a cabaça de fogo e toma. Você começa a sentir a sua garganta pegar fogo, sua barriga tá cheia de fogo, sabe? Um gacete enorme aí. Eu tô sentindo aquela azia do pé de porco. Tá, e é isso. A gente já andou, né? Mulder. Bola de fogo? Pega fogo? Ela incendeia? Pode incendiar, depende do material. Se for um material difícil de pegar fogo, especialmente pega. mas pode incendiar sim. Mas, por exemplo, pode pegar fogo na via, né? Sim. Vou tentar começar a me livrar, né? Pra não explodir. Vou pegar um Nathos of Fireball. É o... É. Como... Como eu não vi o que que Switch deu um pouco pra trás, eu vou meio que calcular e jogar pra frente. Beleza. Tipo, vai tentar acertar pra cá. Beleza. o problema é que estoura de matar a gente do grupo com bola de fogo, né? Agora eu sei porquê. Beleza. Onde que é que vai jogar? Vou jogar pra cá. É. Aponta pra mim, mais ou menos. Vou tentar dar uma acertada. Errei. Peraí. Explosion. Ok, acho que eu posso fazer. Beleza. Não, mas vou tentar não acertar o Switch. É porque é 70 feet que dá pra jogar a beat. Isso. Qual que é o alcance da Fireball? 30? 20, acho. Peraí. Deixa eu olhar aqui. Foi só falar bola de fogo e encheu as pessoas pra assistir a gente. Bola de fogo, cara. Eu ouvi bola de fogo. Bola de fogo. É 20 feet. Bola de fogo. 20 feet. Beleza, você consegue jogar aqui, basicamente. aqui você não pega o Switch. Beleza. Como o cara tá dentro da casa, ele tem cover pra você. Então ele tem bônus pra registrar passando 6. Beleza. Cara, tipo, você joga bola de fogo aqui, explodir, a casa chacoalha, assim, você vem galinha precarijando o porco, fazendo barulho, sabe? Qualquer tentativa de stealth que você tentaria ter, você vai registrar. Depois da bola de fogo. Falaram pra botar fogo. Eu viro pra Lalo, assim, eu acho que nossa estratégia tá dando certo. Viva o Deus goble do fogo! Mas, tipo, as paredes protegeram bastante a criatura, então ela toma metade do dano só. Pode rolar. 5, 6. uma boa bola de fogo, até. E, tipo, essa queima as coisas ali, em volta. Swish! Você viu explosão de fogo gigantesca na sua cara. eu já tenho pulado ele mesmo, agora, tipo, eu só pulo lá, gritando, você tá maluco, Mulder? Tinha gente ali em cima, caralho! Ah, mas tem um pássaro gordo lá dentro. Eu vou bater essa diaca. Fogo! A gente acha que foi a poção dela que fez isso. É. Eu tô com a mão na barriga satisfeita. Eu digo, em nome da tribo esmaga pássaros, que nossa líder deve fazer seu papel. Esmagar pássaros! Dessa vez, Doc. Vamos ver aqui. Bom, por causa que todo mundo tá se alinhando ali, né? Então, oi? A pessoa tá se alinhando ali na frente, eu ando 30, então eu vou andar até aqui, comer um mosquete e eu vou preparar uma ação pra dar um tiro quando ele chegar a 25 metros ou menos. Beleza. Yayo? Cadê a Janca? Léz, 25 metros, tá? Não metros. Tá debaixo do dado. Tô dando 3 ali contente. Tá onde? Debaixo do dado. Ah, tá, agora eu vi. Ah, eu queria chegar perto pra ajudar a Casting Magic Fang, peraí. A Janca é quase o animal companheiro, Mariana. o nível de inteligência é o mesmo. Pois é. Só que é mais... Era mais inteligente. Tô cansado também. Toque, né? Deixa eu ver, eu não consigo chegar perto dela nesse... Eu ando só 30. Vem correndo, se joga. Não vai dar pra eu correr e fazer magia de qualquer maneira? Não dá pra eu jogar a Spark ali no negócio, né? Spark não faria muita diferença. É com o radar a gente tem como ser bom. É, então. Não tem nenhum material inflamável ali dentro, né? Nem os negócios das galinhas pra poder... Lá nas galinhas talvez, mas aqui perto é meio difícil, porque aqui é basicamente lodo, né? Até pegar fogo, mas vai demorar pra pegar fogo nesse lugar. Tá bom, então. Vou andar duas vezes. E vou levantar pra cá. Beleza. Soriag. Eu vou andar até atrás daquela casinha que vai escondidinho, né? Beleza. O Albert, cara, ele vem até aqui na frente, dá um muro de urso, assim, tendo... Sabe? Ele despedaça a entrada desse local aqui. Que rápido! E é isso que ele faz no turno dele. basicamente abre o buraco aqui, destrói toda a entrada do negócio. A casa é uma mexida, assim, sabe? Janka. Aqui tá pegando fogo. Tá pegando fogo, bicho. Aham. Eu vou... pra cá e vou cuspir mais fogo na casa. Vou cuspir o foguinho que eu engoli pra cá, assim, na casa. Beleza. Então, você vai aí, abre a boca e gospe fogo aí na frente. Eu dou um arroto. É, basicamente é um arroto mesmo. É, sabe? É 2 e 6 de dano de fogo. Quanto? 2 e 6. E, cara, a casa continua cada vez mais queimada. Tá complicada a situação da casa aí. Tadinha da casa. Eu só queria brigar o... Gordorux XP dá uma casa. O quê? Foi Gordorux XP dá uma casa. Beleza. Mulder, sua vez. Agora, porque ele abriu a porta, ele tá sem o... com o ciument. Se você tiver nessa direção aqui dele, da frente, né? Daqui, tá sem o ciument. Daqui do lado ainda tem, né? Por razão de razão. É uma operação, cara. Quando ele sair, fazer uma barragem, né? Eu vou andar um pouquinho mais perto aqui. Ficar atrás de Soriag, pra levar ele junto comigo sem explodir. E vou jogar outra conta de 3d6. Beleza. Então, você vai andando por aí, você vê ele pegando uma... uma conta no colar dele e atirando no Robert ali. Ali ele tá sem cover mesmo, nessa posição. Então, você joga mais uma bola de fogo ali. Ó! Dessa vez, ele... ele, tipo, tomou na cara essa bola de fogo. Não tem muito o que fazer. Eu tô achando que essa poção tá funcionando é muito. do jeito que você come um arroto seu deve fazer muito estrago. É, então. Eu pego o cobre aqui atrás da casa e tenho que ter uma stealth de novo. Beleza, é só rolar. Beleza. você acha que o cara não te percebeu. Ele não tá preocupado com bola de fogo nele. Bloque. Avanço até atrás da Janca, não tem que ficar na frente dela. E assim que esse bastardo tiver uma linha de fogo clara contra ele, levará um tiro. Então, tem uma oração. E Ayo? Então, eu quero fazer Shatter em um desses pilares aí que tão suportando a casa. Uh, rapaz. Eu prefiro ser um lá do outro canto pra negócio empenar pra lá, tipo esse daqui. 10 pounds pro Caster Level. Você vai conseguir destruir, provavelmente, dessas coisas. Fácil? Tá. Eu vou usar Shatter então em... É que assim, eu não sei se... Eu usando em área consegue destruir melhor ou é melhor eu pegar uma dessas palafitas aqui? Eu acho que as palafitas são melhores. Tá. Eu vou pegar essa palafita aqui então e usar Shatter nela. Ó, o Shatter é 25 pés. Mais 10... Dois pra cada... Mais 5 pés pra cada... Pra cada... Dois níveis. 30 pés você consegue de distância. Tem que chegar até onde, mais ou menos. Aqui do lado da janta já dá. Qual? Depende. Essa aqui você consegue. De boa. Essa aqui não, essa aqui também não. é só mais longe. Essa aqui você consegue. Mas se eu mover 30 pés pra... Então tá. Vou destruir essa daqui desse lado mesmo. Mas o negócio vai empenar pro nosso lado? Se destruir ela aqui? Provavelmente porque o fogo tá fraquecendo aqui inclusive. Ah, então eu vou andar. E vou tentar empenar pegar do outro lado ali. Beleza. Próximo turno você consegue, provavelmente. Beleza. Eu já vou deixar ajustado então na posição no próximo turno. Beleza. Soriag. Eu continuo ali. Tô quietinho. Eu vou fazer isso. Esse bicho é muito grande pra mim. O Albert, ele sai aqui da cara destruindo os destroços pela frente dele. Aí, nisso ele fica com uma linha de tiro clara pra você, o Glock. Oi? Tá com uma linha de tiro clara pra você. Eu vou deixar ele porque eu quero esperar ele chegar mais perto, 30 ou menos. Ele tá em 30 ou 25? Ele tá em 30. Ele tá em 30. Ah, então ele leva. Levanta o mosquete, fogo nele. É um ataque de toque, beleza? Beleza. Só rolar aí na sua macro. Vai ter que ir. Vamos lá. Ah, eu rolei só um tempo, cruzamente. Dá um ataque, né? Clássico. Beleza. Minha adicional de toque é 8. Uau. E um de dano, curioso. Mas o tiro passa de rastão, assim, sabe, basicamente. Bom, gente do mosquete, ele é errado com você. Passa de rastão. E se ele vira assustado pra cá, e vai na direção de vocês. Não, não vai que tem fogo. Então ele vai até aqui. E assim, a linha secundária do grupo foi devastada por um gol. Ele vai até aqui, ó, alto ou baixo, Stefan. Out. Beleza, ele ataca o Mulder. Então, ele chega aqui. Com quase 100% de certeza, eu digo alto. Ele chega aqui. Dá uma agarrada em você, Mulder. eu te causo 7 de dano e te pego com a pata e trago perto de mim, sabe, te levanto assim pra minha cara, sabe, sabe, você tá no bico do bicho, assim, que tá te encarando. eu vou morder ele também. Beleza. Isso é estouroso. Vocês veem alguma coisa saindo dessa casa e pegando fogo. aliás, existem duas coisas saindo dessa casa pegando fogo. As coisas tão pegando fogo? A casa, as coisas ainda não. Temos que remediar isso. deixa eu pegar aqui essas duas criaturas. Tipo, essa parte aqui, ó, é uma rampa. Vocês não tão vendo, na verdade, deixa eu colocar aqui. Essa parte aqui da casa, essa coisa branca aqui, é uma rampa, basicamente. E por essa rampa estão saindo duas criaturas. e vocês veem esses dois aqui. Uma mulher com uma boca maior que a da Janca, isso é de passagem, escumulamente grande e ela tem, cara, um... Como chama isso? Meu Deus. Churão. Uma doninha, um churão gigantesco. com a boca toda assanguentada. E ela já saiu rando. Quem colocou fogo na minha casa enquanto eu praticava a nobre arte de empalhar goblins? Os corpos dos goblins estão ali dentro. A boa notícia é que encontramos os corpos. A má notícia é que eles vão pegar fogo. uma boa notícia é que eles vão pegar fogo. A pasta saiu quem ousa? Aí se distraiu com uma borboleta. Ou dois, né? O Tantrax pegava a pasta. Beleza. Primeiro dia, a Janca. Dá pra passar por aqui? Por onde? Dá, dá sim. Ó, Janca, a Trudor Fire and Flames. Alguém tá com salve aí. Eu vou atacar o bicho. Quando você tá dando pra ir? Não, eu não faço isso. Esquece. Eu tô segurando o Mulder. Não dá pra grapple ir. Tem que oportunidade. Pode bater. Te salvei. É. Eu vou rolar o Great Club e o Bite, mas é só... se bem que eu posso os dois, né, também, agora. Só não posso o Power Attack. Beleza. Você bate com a sua Great Club no urso, assim, mas, cara, a cara dele é fofinha, sabe? Aí você bate... Eu vou dormir ali. As penas amortecem a pancada. Aí você vai morder, assim, e debaixo daquelas penas fofinhas tem um couro muito duro que o seu dente não consegue penetrar. Caralho. Oh, shit. Mulder. Você tá grappled pelo cara. Tá, eu vou começar a me sacudir. E eu faço o quê? Cospofono mesmo. Pra me soltar. Você pode fazer várias coisas, na verdade. Tudo isso, você pode fazer qualquer ação que tem uma mão, que gaste uma mão. Uma mão linda. Tudo que for uma mão, só você pode fazer ainda. Hum... Joga aquela bomba e tira nós do ar. Pra fazer a bomba eu preciso das duas. As suas bombinhas de Alquimista? Cara, eu não sei agora, mas acho que sim. Mas ela já não tá pronta, né? Ele tem que misturar umas coisinhas ainda. Tem que ficar misturando coisas. Acho que tem que de duas mãos, sim. O Alquimista eu acho que não consegue atacar. umas... com os preparos dele. Então... Pra me soltar eu faço o quê? Você faz um Escape Artist ou um CMB. Tá. Eu vou fazer o... Tenta o Escape. Beleza. Vou começar a me sacudir que nem uma... Doninha, pô. Uma minhoca louca. Não. Mas não. Você vê ele se perneando, se mexendo as perninhas. Iiii! Levantado do ar, mexendo as perninhas. Na frente do Roberto. Switch. Ok, vamos lá. Eu venho até... aqui. Consigo? Consegue. E ataca. Tô flanqueando. Flanqueando com a Janka. Flanqueando com o Flanque. Tem mais dois no Flanque. Cara, nossa. Doeu demais isso. Você chega aqui. E você bate na cloaca do Wilbear, cara. Pua! Tessa dada. Quase do máximo isso. Enfia a baga na corraca do Wilbear. Tá pescando em vermelhinho agora, sabe? Tchum, 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 tchum. Tava falando sim, né? Essa vez, Glock. Agora que eu esparei, solta o rifle. Aí eu pego o meu gongo e começo a tocar a minha canção da Fúria. Quem quiser entrar em Fúria, essa é a hora. Todo mundo, menos a Janka, porque ela tem o bônus dela. Mais dois de força, mais um na vontade. Não tem penalidade na CA. Você não pode pagar nada inteligente. Que o Recebedoria é a inteligência. Mas de resto, é só bônus de ataque. A gente é goblin, cara. A gente não vai fazer nada inteligente. Ganhei, você faz mais dois em força. Faz por si próprio. Mais dois de força, mais dois de construção. Só que a gente abre porta, tá bom? E mais um em vantagem. Bom, eu vou entrar. Beleza, pode ativar o seu bônus aí, Janka. Por que não, né? Geralmente, Fúria dá penalidade na CA. Mas o meu poder da Fúria nega essa penalidade. banalidade, então. Só isso aí. Então o Block tira os tambores dele e começa a tocar uma música aí. E ele começa a tocar uma música... Como meu abelô! Começa a tocar uma música muito envolvente. Com o gongo. O que? Obrigado, cara! Ok. Engraçado é que o gongo dele canta também, sabe? Se o gongo começar a cantar a música aí... Eu sou um bucho moço do gongo. Eu vou montar nesse alber agora. Beleza. Vez essa doninha gigantesca. Quando essa doninha gigantesca anda. E ela anda tudo o que ela pode pra chegar em você, Iaio. Você vê essa doninha gigante correndo na sua direção, sabe? Pulando sobre o rio aí. Os dentes dela cheios de sangue. Sua vez. Eu consigo fazer magia daqui ou eu vou tomar ataque de oportunidade da doninha? Pode dar só um passo de ajuste se você quiser. Mas consegue. Vou dar um passo de ajuste aqui pra cima. É, ainda vai dar oportunidade. Não vai mudar muita coisa pra cima. É, porque tem que ficar em o quê? Trinta pés? Trinta e cinco ainda pega a magia? Pode pegar, pode pegar. Beleza. Chater. Beleza. E você basicamente começa a convirar umas palavras. Tipo fazer uns barulhos de mosquitos, sabe? Moscas. E cara, surge uma praga de copinha ali. Aquele amadeira. Eles começam a corroer a amadeira de uma vez, assim, muito rápido. E ela quebra no meio, sabe? E a casa começa a cair. Rola um D4 aí. A casa caiu. Caiu, moleque. Rola um D4 aí. Em quatro turnos, a casa estará no chão. Vou marcar na Yayo aqui. Os quatro turnos. Ah, tinha que ser mais rápido. Ah, quatro é muito. A casa caiu em cima da petita lá. Quero ver a gente pegar os restos mortais do antigo líder aqui pra ver se tá empanado aí dentro. Ah, a gente pegou as galinhas que pegaram fogo. Você acha que alguém vai saber a diferença? Por uma vez, Suriag. Ok, eu vou tentar dar um color spray nesse negócio aqui pra ver se eles... Não, peraí, ele soltou o Mulder ou não? Ainda não. Não. Ainda não vai pegar os restos mortais do Mulder? Provavelmente. Eu quero soltar minha amiguinha. Se os restos do povo vai tá travado aí, não é problema. Sai fora! O importante é que ele vai tá solto. Você levanta as mãos aí pra cima e manda um color spray. Ah, tipo, se tivesse um jeito de pegar só o Albert? Tem como pegar só o Albert? Não, não tem. E a magia é a Orbe Cromática. Eu tô protegida, graças a Deus. Você pode escolher pegar todo mundo menos a Janka? É, basicamente isso. Eu acho que não tem mais opção. Ok, então deixa a nossa líder. E cola-me. E eu vou aumentar a CD também. Que o bicho não passar. Então você começa a pensar, porque você é um saque, porque você não fala palavras arcanas. Começa a pensar em um monte de cores. E, tipo, todas as cores que os machucados podem, sabe, adquirir, sabe? O machucado que fica amarelo quando bate, fica roxo. Então é a coisa mais esverdeada, amarelada, quando tá infeccionado. Vermelho sangue. E solta um color spray. Explosão de cor. TUSH! Show de luzes aqui. Beleza. Ah, rola em Will. Todo mundo aí, menos a Janka. Que caralho, Suriag. E assim as pessoas ficaram inconscientes na frente de um Albert. Eu tô dormindo. Eu apaguei lá. O Albert passa. O Albert passa, né? É, é a clara que a gente devia ter pedido pro Suriag entrar em raid. Golpe de um adulto guarda em todo mundo. Beleza. Quantos dados de duas assistências tem? Você tem três, né? Três. É, eu vou rolar aqui. Tão blinded pra uma rodada e citanet pra uma rodada. O Albert passou? O Albert não passou. É 16, tem que ficar citanet por três rodadas. Beleza. Beleza. Cara, o Albert simplesmente para assim com as luzes, sabe? Tipo, rodando umas... Rodando uma... Vários mini Suriag em volta da cabeça dele, sabe? Chau, chau. Com as asinhas. E ele solta o Mulder. Que cai no chão inconsciente. Isso é. Viu? Tudo como planejada. Eu estou com medo no próximo turno, cara. É, vocês vão pra sua estrangeira. Patita. Beleza. Eu não caí no rio, tô afogando não, né? Não dá ideia. Não dá ideia. Beleza. A Patita, ela vem correndo por aqui e atravessa esse rio lodoso. Ela vem correndo pra cá com a clava na mão e a boca. Ah! Como ousa interromper enquanto eu praticava a nobre arte da nuificação. Ah! Como diz o Tomate, acho que ela está empanando os goblins, né? Empalhando, né? Empanando é... Também dá que tá, né? Ela adora fazer isso. Mas não é uma nobre arte. A Roberta, Domingo, não faz nada. A Sturmy. Janka. Nossa, eu vou... Janka. Descomma ela inteiro. Eu tenho mais... Se bem que eu não tô mais... Stannage, não sei. Como que foi mesmo que fica a Stannage? Stannage pede... Pede... Destruzão, Stefan? Stefan? Eu não tô mais flanqueando com o Switch caindo no rio, né? Não. Tô Stannage também. Stannage, Stannage. Menos dois na C e ela perde toda a defesa na CA. Beleza. Eu tenho um bônus de CA, eu acho. E o... Quem ataca ganha um bônus de mais quatro pra fazer manobras de ataque na criatura. A criatura do homem. Bem, você errou o primeiro ataque ainda do Get Club. Tipo, o Albert, ele tá... Ele, tipo, tá... Stannage, né? Mas o prédio dele ainda é muito fofinho. Você bate assim no negócio, todo o impacto da sua... Da sua... Do seu taco é aliviado pelas penas e pelos dele. Inconformada com isso, você vai morrer debaixo do braço do Albert. Você causa... Oito de dano. Você quase matou ele. Você tá em fúria aí? Você ativou a fúria? Tô... Não, eu tô com fúria. Você ativou o buff. Já tô furiosa aqui. Beleza. Então você quase matou ele. Tá com um de vida. Mulder. Você colocou... Você tinha colocado aquele outro... Que dava mais dano? Não, né? Não sei. Não pode ir. Depois eu vejo aqui. Beleza. Mulder. Sua vez. Você tá desmaiado aí, né? Eu tô. Beleza. Switch. Tá standard também, né? Olhando pro Albert standard. Não, tá? Você tá cego, eu acho. Ah, eu tô bagulhado também. Ok. Glock, sua vez. Numa tentativa de ser heróico. E ao mesmo tempo fugir do Spike e da Mulher Feia. Eu vou pra cá. Eu vou pra cá. Como eu não tenho armas, sem mãos, nem nada. Eu desço o gongo na cabeça do Albert. Eu vou pra finalizar a parte final da minha música. Banan, bam, pam. Falou um ataque aí. Tá no mapa improvisado. Eu falei miseramente. Peraí. 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 Eu vou entrar na minha fúria. Eu fiquei tão, tão no momento, perdido na música. Então... Claro, quem é que tá cantando? Ah, sou eu. Eu errei ele novamente. Mas não. Você bateu, acertou ele. Mas ele é muito fofinho. E o Bumbo, tipo, der amortecido pelas penas dele. Eu fiquei mais bravo ainda, porque ele estragou minha música. No mesmo, cara. Pelo menos estragou o Bumbo. Desde a Doninha, ela dá uma porta, a gente pra frente. E ataca você com garras e mordidas, sabe? VUAAA. Pode ser que você te ataca. Quanto é a sua ceia, Yaya? Peraí que eu tô abrindo. 21. 21. Porra! Porra! Parece que eu não esperava. Então, lembra quando aquele grupo de heróis humanos derrotou um dragão vermelho em Sandpoint? Eu peguei o que sobrou da carcaça dele e fiz uma armadura. Ah, ok. Beleza. Deixa eu só ver aqui que tem uma coisa errada na caixa dele. Eu acertei um ataque só. Uma claw. O resto eu errei. Você esquivou, batendo a sua armadura. Tipo, as garras da Doninha não são suficientes para procurarem as escamas de um dragão. Que bonito, cara. Beleza. Eu te causei incríveis 1d4 de dano. Um 4. Então, tipo, uma garra pega na escama de dragão. Faz uma... Deixa uma marca, assim, sabe? Mas, tipo, você nem sente a unha enterando a sua carne. A mordida você esquiva, assim, abaixo. Ela passa por cima. Mas a outra pega por baixo, assim, uma onde você não tem proteção. E te causa os 4 de dano aí. Sua vez. Eu vou dar um passo de ajuste. Pra trás, sem entrar no rio, dá pra dar um passo de ajuste pra cá? Dá, dá sim. Dá sim. Eu posso vir aqui, eu... Lalo, corre pra cá! Pode, pode. Dá pra dar desengage? Você pode dar um passo de desengage, pode sim. Tá, então eu vou fazer uma ação de desengage e vou sair daqui, então. Cadeza! O Glock gritando. Ele já fala alto por natureza. O grito dele deve ser estudante. Isso foi um social tático pro Glock. O inimigo não sabe. Cola de nóis daí. Deixa eu ver. Eu fiz a ação de movimento. Dá pra dar cast em fire, Nisi? O drawback for action. Não, o drawback for action, desculpa. Tá, eu posso dar... É, o drawback for action eu ando um move. Só eu ando double move. Cê anda no double move. Beleza. Vou vir pra cá. Um turno a menos pra casa cair. É, isso que eu ia falar. Um turno a menos pra casa cair. Um turno a menos pra casa cair. Beleza. Soriag, sua vez. Mas não mataram seu ober ainda? Estou começando a questionar furiosamente a nossa liderança. Eu vou morder você agora, hein? Mind trust no... Thrust nesse bicho aí. Beleza. Você vai fazer o que exatamente essa magia? Eu tento estourar a cabeça do bicho por dentro. Eu invado a mente dele. E dou um... Beleza. Beleza. Você tem que ir pra passar a metade. E você explodiu a cabeça do ober, basicamente. Você entra na cabeça, você começa a ver imagens dele se alimentando de restos de comida, inclusive o resto de goblins. E de repente, você começa a mandar emoções fortes pra ele, pensamentos ruins pra ele e tal. E... PRAAAA! Cabeça explode. É, isso é fácil. Patita. Ela anda até aqui. Vou cuidar desses dois, que vocês estão meio ferrados. Assim que ela anda pra cá, ela olha pra Janca. Ah, sua cabeça ficará gloriosa. Te cortou, cara. Múmi de ficção. Te cortou? Aham. Legal ver que cortou no exato momento que caiu um raio aqui perto. Coincidência? Eu acho que não. Eu acho que não. Voltei. Eu acho que o Discord, quando tem uma variação muito grande de voz, ele acha que tem um problema errado. Eu acho que é uma feature do Discord. Não é bug, né? Ele vem até aqui e fala. Ah, aponta pra Janca. Ah, sua cabeça fica lá gloriosa em cima de minha última obra de arte. Ah, ela dá um grifo assim. E anda lá no boquinho. Pra chegar até aqui. Não, acho que ele não doutor que ela pode, não. Põe no menos um pouquinho. E anda até aqui. Chama na Janca pro pau, sabe? Venha! O Hubert morreu. Janca, a sua vez. Eu vou tomar uma poção qualquer e vou pra cima dela. Eu vou tentar cuspir. Eu acho que eu tenho poção de cuspir fogo. Eu vou tentar ir lá. Beleza. É a poção aleatória lá, né? É. Beleza. Enrola um desse aí. É, mas... Enrola de Monster! Enrola de Monster! Quinze. Você acabou de tomar a poção de hide from animals. De quê? Se esconder de animais. Bom, o Spike não vai poder ter um pelo a mais. Eu tenho uma pergunta. A Janca se vê depois disso, né? Acho que não. Da mesma maneira que o Mind Trash não funciona nela. Precisa ter um Intelligence Score. Beleza. Então você andou até aí, toma uma poção. Mother! Você está cego só. Você não está mais... Stunned. Você levanta. Ai, ai, ai! Eu levanto. Tropeço em cima do Albert aqui. Ele me apertou demais. Perdi a... A pressão subiu para a cabeça. Cego não dá para fazer nada, né? Dá para fazer se quiser. Você ainda pode jogar uma bola de fogo. Qualquer coisa que não use os olhos... Bola de fogo. Aleatoriamente, que é vontade. Eu vou tentar jogar uma bomba... Da onde está vindo o som. De briga. Beleza. Rola a Perception. Beleza. Você não sabe onde está vindo. Você vai jogar mesmo assim? Na Tentate Gecko? Deve ter barulho de fogo na sua frente. Eu não consigo nem saber a direção. Não, porque você não rolou bem. Tem muita confusão. Muito barulho. Tem um rio aí perto. Tem muita coisa. Tem uma casa pegando fogo. Eu vou jogar. Beleza. E rola um D8. Se cair para cima e bater em mim no molho de fogo... Vocês sabem que todos nós morreremos. É. E não existe no horário. Eu acho melhor não, hein? Porque o cara com o barril de pó para estar bem no meio do grupo. Eu devia ali. E acabei assim e acabou. Vai na fé, cara. Certeza? O que pode dar errado? O que o seu pessoal ali faria? Qual é o seu score de inteligência e sabedoria? Não, é 18. De inteligência. De inteligência. É inteligência. Ah, não. Então, não. Então, não. Eu vou ficar jogado em cima do corpo, né? Acho que esses alvos da igreja são muito mínimos, cara. Vem, Switch. É, eu vou terminar de matar o Ober. Já morreu. Eu não sei disso. Vocês são o Switch rasgando a barriga do Ober. Sabe quando você pergunta para o seu Jipenense e rasga? Tu foi basicamente o que eu disse. Tô achando que tá fazendo estrago. Glock. Vamos lá. Eu dou um passo aqui para trás e lanço um riso estético. Primeiro, essa coisa é do mesmo sub-tipo racial que eu? Olha, você tem knowledge local. Não, é para saber se minha magia vai funcionar ou não. Porque se não, ela tem penalidade. Se não, ela fala. Eu vou lancar assim mesmo. Ela é humanoic. Teoricamente, sim. Então, se ela não for do meu sub-tipo, ela tem mais quatro, se não me engano. Mas eu vou lançar nela riso estético de taxa. Que Deus do ofer. Que não tem mais taxa devido a razões contratuais. Devido a taxas. Então, a minha CD é 10 mais 1 mais carisma, dá para jogar 14. Beleza. E você, tipo, você conta alguma piada para ela? Como você faz isso? Você tem que contar uma piada. Embora eu não tenha nenhuma piada muito boa para jogar agora com um jogador. Fala que a casa caiu. Pô, adequado. A casa vai cair. Achei adequado. Ela olha para você e fala. Maldito. Agaracaro, pelo que fez. Minha escultura mais bela. Você era destruída por essa casa caindo. Ela não entendeu a piada. Passar no save, nesse caso, é não entender a piada? Que glória. Exato. Beleza, vez da criaturinha dela, o Spike. Que não está me vendo. Não está vendo a Janca. Ele vai passar correndo, dá de cabeça nela assim. Então, ele anda até aqui e anda até aqui. Ele vai tentar atravessar a ponte para chegar no Soriag. E aí, sua vez. Então, eu vou fazer um Fire Gnese nela, mas eu vou me posicionar para não pegar na Janca. Basicamente, um cone de Tenfut. Então, eu estando aqui, não pega na Janca, beleza? Beleza. É o Bocast em Fire Gnese. Eu puxo aquele catarro gostoso no nariz e cuspo. Só que quando eu cuspo, ele sai pegando fogo. Ela tem que fazer um save de reflexos para tomar metade do dano. Beleza. Saiu o efeito de Pissão. Deixa eu achar. Saiu o efeito de Pissão de Fogo para vocês aí? Saiu. Saiu. Para mim, não está saindo. Espera aí. Dá um F5. A Mariana tinha que subir umas três vezes já. É. Sabe quando sobe um pouco de catarro, você tem que pegar mais um pouco? BC 15. Reflexos 15, né? Uhum. Beleza. Reflexos 15. Beleza. Cara, ela não está esperando por isso. Ela realmente não está esperando que fosse sair com seus catarros. Ela tomou na cara. Não tem ninguém que espera. Ela tem que... Se ela não passou no save, ela tem que fazer um DC de 12... Fortitude 12 ou ser Locked Prone. Foi isso e ela passou. Beleza. Deu tomado dano? Deu tomado dano? Deu rolar. Oh! Oh! Isso é a dela dando fogo. Isso que é espirro. É aquela catarrada de fogo bonita. Entrar para os anais Doblins. Sua vez, Soriag. Eu vou andar até aqui. E vou, de novo, canalizar todas aquelas cores de machucados que eu já vi. Verde de pus, amarelo de pus, entre outras coisas. E vou soltar um color spray nesse bichinho. Beleza. Beleza. E também vou matar a CD dele. Ah tá, tem três. Beleza. Então você vem até aqui. Esse é 16. E manda outra rajada brilhante. Eu errei o efeito. Outra rajada brilhante na criatura. 16 de Will, né? É. E ele se trova em Mooney, porque ele só vê duas cores. E não passei. Não passei. Foram duas cores muito coloridas pra mim. Quantos HDS tem? Tem três. Tá, então vou rolar aqui. Tipo, duas cores, mais milhares de tons. Ah. Bande de stand-up pra uma rodada, depois stand-up pra uma rodada. Beleza. Patita. Vai ficar um consorado inválido, né? Olha, se fosse um personagem sábio, ela atacaria a Mariana, que acabou de catarrar fogo nela. Não é isso que ela gosta de fazer. Ela gosta de devolver a catarrada de fogo em vocês. Ela abre a boca, toma um daqueles goró de fogo que ela tem, e gosta de fogo em vocês. Qual que é a distância disso? Não vai pegar no bloco, né? 15 feet. Não sei. Não, ele tá protegido ali. Eu tenho cobertura da cabeça colossal da Janky. É. Ele tá no limite ali. Eu dou proteção. Ela deu cover. E podem rolar reflexos vocês dois aí. Rolar o quê? Reflexos. 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 Beleza. Yaryu passou, toma 3 de dano. Janka não passou. Tomou 10 de dano. Fala com a boca meio aberta, assim. Acabou entrando na sua boca. Tava mongando ali da poção. Rolar o quê? Beleza. Sua vez, Janka. Eu vou dar... Eu tô muito puta e vou bater nela com tudo. Não gostei disso, não. Beleza. Cara, ela levanta o grid club dela e para o seu grid club contra o grid club. Aqueles dois pedaços de passos chocando, assim. Você vai tentar morder ela, mas você não alcança. Ela fica te empurrando pra baixo do club dela, sabe? Você não consegue vencer ela na força pra mordê-la. Você tá contando mais um contra o inimigo maior? Rolou 19. Quando não tem aliado de acente a ela. Ah, aliado de acente. Desculpa, é verdade. Não foi o caso. Ela é escuta. Não, é de acente o inimigo? Ou de acente a ela, né? De acente a você. Tá escrito ali, pelo menos. É o negócio. Nas notas. Se bem que eu ganho mais um, porque eu tenho um amiguinho adjacente a mim. Quando não tiver. Quando não tiver. Então você tá sozinha. Droga. Beleza, sua vez, morder. Ele abre os olhos agora, né? Gente, rapidinho em si. A gente cair ou sumir, porque tá caindo uma chuva do caralho aqui. Então, já esteja avisado. Beleza. Eu já tô normal. Você abre os olhos, você consegue enxergar o Albert morto aí, sendo despedaçado pelo Switch na sua frente. Tá. Você acabou de ver o que eu fiz, cara. Ó. Eu vou pegar duas peninhas do Albert e correr pra frente. Pra atacar uma bomba. A pena é puramente decorativa pra situação posterior. Beleza. Você tá gastando as penas no Mark, que tão voando, assim, que eu fiz, tá. Você vai correndo pra ir. Eu vou jogar uma bomba. Beleza. Ela tem cover contra você. Manda bala. Ah, Caio, você não tirou o round, desculpa. Ah, tem cover? Tem. Tem uma Janca na sua frente. Ah. Se eu vier pra cá? Deixa eu ver. Não, ainda tem. Ou a Janca ou a Yayo. Não tem muito como fugir. Bom, beleza. Eu jogo a bomba nela. Tiro quem tiver no meio da gente. Rapaz. 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 Agora sim. Essa pena deu certo. Rapaz. Cercou o nariz. Essa boca gigante aí. Tuxê. Menino, com o Vichy entrou na boca e se explodiu do outro lado. Caraca. Beleza. E ela tava com a boca aberta, assim, depois de cuspir fogo, sabe? Ela tava com um pouquinho de fogo na boca dela ainda. Você pegou a bomba, assim, mirou, mirou, mirou bem. Puff. Na boca dela. Ela, oh, oh, ganho isso, ganho isso. Puff. Explodiu. Fica só, ah, o tronco dela, assim. E com isso, eu aprendo que eu não posso mais ficar de boca aberta por aí. E eu nunca agora só falo com a boca fechada. E não vou tomar mais nenhuma poção. Fiquei traumatizada. Eu vou ter o meio do corpo dela e fico dançando em volta, assim, depois. Eu grito, ainda falta o almoço, e aponto pra Doninha. Eu esfrego os olhos, assim. Você já enxerga. Eu já olho pro almoço. Você acha que você destruiu o Albert? Você acha ali que você matou o Albert? Né? Agora eu tenho que pegar o almoço. Eu pulo até ali, cara. Dá uma andada pra frente pra diminuir a distância e pulo até aqui. E bato nele. Beleza. Você vai chegar pulando e atacando ele. Fala, Corbeth? Tá stunning. Fala, não. Você consegue passar. Tá. Eu acho que ele vai ter mais no que ataque, né? Vai, acho que ele tá stunning. Ele perde a distância, né? Acho que sim. Eu acho que ele vai ter mais no que ataque também. E a chuva chegou aqui agora. É, então. O povo tá tirando 20. Tá acabando muito fácil o jogo, viu? E switch. Você pula com a sua adaga e enfia na cabeça dele de cima pra baixo, sabe? Você bate no foro na cabeça, tipo, que atravessa e sai por baixo da boca dele, sabe? Ok. Nossa, ok. Eu achei que fosse mais fácil. Aliás, mais fácil. Beleza. Glock. Eu recarrego a minha arma. Você senta aí, encosta, pega um cachimbo. Você fuma assim e você carregar a sua arma. Spike morreu. Demora um bocado, isso. E Ayo? Ah, eu dou o último espirro na casa. Eu acho que esse é o último round, viu? Porque você não tirou o negócio do round passado. Beleza. Eu rolo dano contra a casa? Como é que funciona? Não, não precisa rolar, não. Não precisa rolar, não. Tá. Você só joga meleca. Opa, não meleca mágica. Meleca de fogo. Na casa. Eu venho para cá. Eu acho que a casa caiu, hein? A casa vai cair. Soriag. Ah, já morreu a Doninha? Olha só. Já morreu. Um suíte pulou aí. E atravessou a cabeça dela. Parece que a gente acabou. Eu vou lá pegar um pedaço do Albert para eu botar no espeto e assar na casa. Eu acho que a gente devia assar coisas nessa casa agora. A não ser que saia o outro negócio, o cara gigante daí de dentro dela. Tem que sair, né? Porque, convenhamos. Beleza. Nesse momento, tipo, depois que vocês terminam de matar a galera, né? A casa começa a ruir, sabe? Vai pegando fogo. Vocês não equilibram de coisas que são destruídas, sabe? Ela vai tombando. Ela vai tombando de coisa importando. E a casa cai aqui para trás, sabe? Com tudo. Eu também senti no Max como puteiro. Vocês não sabem a história dela. Essa foi a casa caindo. Essa foi a casa caindo aqui. Tipo, uma aventura de Dark Hairs e o Max preparou todo um tempo para a gente explorar e tal. A gente foi lá, opa, e botou fogo no negócio. A gente nem passou pela porta. Cara, a gente já passou pela porta. Cara, isso parece perigoso. Mas essa é a reação mais sensata de D&D. De onde? Numa campanha minha de nível 18, o mago tinha aquela magia que você podia mudar de forma e virar outra criatura. Aí o narrador fala, não, porque essa é uma smog ancestral dos elfos. Longos túneis que chegam até o coração da terra. Ele, beleza, forma de Shorn. Eu com a pedra. Ele abriu o caminho, comendo assim até o final. Um longo túnel até o coração da masmorra. Chegamos lá. Pegamos o item. Ele abriu o portal e a gente saiu. Bem, e quando a casa começa a cair, né? Vocês veem algumas coisas voando dela. Vocês veem três urubus que estavam no topo da casa voando, sabe? Um para cada canto, assim. Meio fugindo da casa desmoronando. E vocês veem um morcego gigante, um direbet, saindo da casa voando até aqui. É bem que a gente não entrou nessa porra. Só que quando o morcego chega aqui, ele pousa no chão, ele se transforma, assim, tipo, a roupa dele mudando, assim, sabe? Tipo, olhando o morcego e começa a engordar, engordar, e se transforma em outra coisa. E ele vira... Carne mastigada. Ele era um morcego. Ele era um morcego. Ele é o Batman, cara. Ele não tava te vendo. Ele não tava me vendo, exatamente. Ele é literalmente o ogro do Batman. E vocês veem esse ogro aqui. Como ousam botar fogo na minha casa. Matar a minha filha. Somos goblins. Eu irei comer cada um de vocês. Começando por você. Ao mesmo tempo, eu pergunto a gente, tipo, quem eu comer primeiro? Só perguntei. Não. Eu gosto de comer as pessoas na ordem certa. Começando por você. Conta pro Switch. Eu? Ah, que bom. Pessoal, recuai. Pode rolar iniciativa aí. Vocês chamaram o last boss da aventura. Maldito. De uma maneira inusitada. Como todo mundo de goblin é, na verdade. A primeira vez na vida que eu rolei o número do Barberk 20, cara. Fora aquele teste de arquearia que eu rolei 20. Eu gastei minha sorte ali, cara. O que é isso? Carai. Que isso? Onde foi? Caramba. Uau. Meu quarto esclareceu, assim, fechififá. Esse é feito especial pra não era, cara. Vamos narrando aí, eu vou ver, tipo, o que acontece. Porque eu acho que foi na rua, aqui, peraí. Eita. A casa caiu. Beleza. Mulder, você tem uma nadinha. Tá. Eu vou... Tomar uma poção. Uma poção que eu tinha guardada. Com muito apreço. Vou tomar ela. Colocar as duas penas na boca, que eu peguei do Barberk. E sair voando. Caraca. Toca pra valgada das valquírias, gente. Por favor, a gente tem um goblin atirando bomba do céu. Eu subo fazendo... E temos um goblin voando. Se eu tomar uma poção, é a poção do Kidfly? Que poção que é essa? É... É tipo, lá, hein. Uau! Eu comprei o Kidfly sobrando. Na verdade, eu roubei. Roubei. Será que você tem a voz da... A Nidir, que joga com as echoes. Não sei quem é. Isso é bom ou isso é ruim? É bom. Então tá. Beleza. Bem, Mulder, então, é um goblin alado. É a vez do carne machigada. Agora foi aqui. Uau! É a vez do carne machigada, trovão. Agora foi aqui. Eu quero dizer que tudo isso daí, na verdade, são efeitos sonoros caríssimos. A gente tá gastando uma nota pra fazer esse streaming. Ou isso, ou Deus tá assistindo nossos streaming. Ele começa a pronunciar umas palavras arcanas. E surge uma bola de fogo na sua frente, Switch. Mas que caralho! Todo mundo tentou explodir hoje em Switch. Ele joga em galera. Todo mundo tentou explodir o Switch. Alguém vai conseguir. Quando não é aliado, é inimigo, cara. Que sacanagem. Deixa eu pegar nessas bolas de fogo aqui. Beleza. Deixa eu fazer um risco na casa, porque eles não morrem. Basicamente aqui. E tem uma bola de fogo aqui na sua frente. Eu nunca uso essa magia antes. Eu sei como é. Flaming Sphere? É, o Flaming Sphere. Aham. Ah, você cria uma bola. Acho que você pode cair em cima do Faiol, na verdade. Beleza. Então ela tá em cima de você. Aí ele tem que fazer um teste reflexo pra ele não tomar dano. E aí cada turno você pode gastar uma move action pra ficar movendo a bola. E se ela estiver na área de alguém, ela dá dano. Beleza. Pode rolar reflexos, Faiol. Ah. Reflexo do Snake nega, viu? Dá o dano. Beleza. É 3 e 6. Mas quando ele precisa rolar reflexo, ele vai lá e vai. Então, tipo, a bola surge em você e tipo, te queima. Te causa 14 de dano. Ah, caralho. Te causa 14 de dano. Essa bola foi forte. Beleza. Glock. Tá aqui, Glock? Vamo lá, eu vou correr pra cá. Deixa eu abrir a dançada aqui. Medir aqui um instante. Só... Deixa eu confirmar se tá na área de magia, senão eu tenho que avançar um pouco. Só dar uma... Confirmeda breve aqui. Ah, eu tava aqui, correto? Então eu venho pra cá. Vem pra cá, aponto pra ele e mando outro risco histérico, porque é a única magia que eu tenho. Beleza. Tão uma piada pra ele aí. Vamo lá, então. Eu não tenho uma piada pronta, mas eu acho que tô sem resultado. Bom, vê o que ele rola. Se der 14. Beleza. Não. Ele tá com cara de poucos amigos no momento. Eu trouxe uma magia que rola à vontade contra um bando de caras que só tem outra de alta. A outra não tinha, a outra rolou bem mesmo. Essa aqui... Tem. A outra foi na... Foi na cagada mesmo, a paté é difícil. Beleza. Esse passarinho aqui vai atacar a pessoa mais próxima dele, que eu acho que... Ele vai voando até aqui. Até você, Mulder. Um urubu voando na sua direção. Dá uma picada. Quanto você é? 18. Beleza, você esquivou assim. Tá uma outra aérea, o gobel e o voador contra o urubu. Beleza, acho que eu pulei algum pássaro, na verdade. Qual era o primeiro passo que eu ia agir? Ah, esse aqui. Esse aqui eu não cheguei pra ninguém, eu acho. Esse aqui só vai rodeando vocês aqui, tá? Dando uma urubu aqui. Próximo turno ele ataca alguém. Switch, sua vez. Ah, toma uma poção aqui, ação. Standard. É, standard. Ah, eu só grito... Forra, forra! E... Já pulo lá pra cima, fugindo dessa bola de fogo bizarra, suja em cima de mim. Dão um pulo pra cá e tomo uma poção. Você corre pra aí e toma uma poção. Ah... 2 de 8 mais 3, né? Ah... Isso. Beleza. Ok, tô curado. Beleza, então você anda pra aí e toma uma poção e os queimadores... Foi uma poçãozinha, foi uma pomada. Yayo, sua vez. Ah... Magic Fang na Janka. Beleza, Janka, a Yayo te toca, seus dentes começam a crescer, sabe? Brilharas. Você sente que eles estão mágicos, carregados de energia arcana. Um oferecimento, Colgate. Os efeitos caros, precisa de propaganda pra pagar. Tá chovendo, tá chovendo aqui no jogo agora, viu, gente? Caralho. Nossa. Caralho, tá caindo o mundo em São Paulo, cara, não é isso? Tá, tá bem bizarro. Beleza, esse passarinho aqui vai atacar a pessoa mais próxima dele, que eu acho que é a... Então vem um passarinho voando em sua direção e te dá uma brincada, Janka. Tá me vendo? Tá me vendo? É verdade, não tá, então é a Yayo. Não tá me vendo? A gente tá tendo uma sorte incomum, cara. É de nada. Quem precisa de inteligência... Sérgio, essa biolidez. Essa por quê? Beleza. Yayo, ele fica... Faz, tipo, um bico de urubu não o suficiente pra perfurar a couraça de um dragão. Vamos usar isso pra sempre agora, beleza? Ela vai dormir, isso aí, é a mantinha dela, sabe? Sua vez. Eu vou pra perto do bichinho aí, né? Não posso chegar com tudo. Você pode andar duas vezes e ficar ameaçando ele. A próxima vez que ele der cast, você pode dar um ataque de oportunidade. Pode ser isso, então. Pronto. Tô ameaçando ele com os meus dentes brilhantes. Soriag. Eu vou andar pra frente. Pior aqui. Até aqui. Até aqui. Eu vou olhar bem... Na cara do carne mastigado. Meus olhos brilham. Vermelho sangue. Eu falo pra ele. Você não vai nos comer. Nós é que vamos comer você. Eu acho que eu passei. Eu acho que eu passei. Qual que é o DC? É baixo. É 15, eu acho. Eu passei, passei. Ah, que droga. Ele fala pra você. Goblin insolente. Pagar a caro por isso. Sua vez, Mulder. Eu vou... Ah, eu tô com a pôtre aqui, né? Sim, sim. Hum. Eu vou dar um... Um passo... Pra trás aqui. Um passo não, né? Uma... Uma voada pra trás? Eu vou jogar uma bomba nele, né? Eu tenho Fly. Eu ganho Fly com metade do nível. É... As 7, o nível da magia. Mas fala lá que... É a mesma coisa que andar. Fala que é a mesma coisa que andar? É, a concentração que eu preciso da tudo é a mesma coisa que andar. É que voar só esse pouquinho aí que você tá voando, você tem que rolar Fly. Você tá voando muito pouquinho. Pode lá mais se quiser, resolve o problema. Você vai gerar um ataque de oportunidade só. Hum. Não, é tipo... Se bem que... Eu tenho o negócio de me tirar da bomba. Tem, tem. É, então eu vou jogar a bomba. Joga em você mesmo e tira todo mundo da bomba, menos os passarinhos. Pega o outro pássaro. Pega. Eu vou jogar uma bomba pro Otto e quebrar na minha cabeça. Quebra na testa, mas quebra com jeitinho, entendeu? Beleza, pode mandar bala aí. Ele tenta quebrar na testa e erra. Você acerta. Você acertou você mesmo? É o alvo da magia? Ou é o passarinho na frente? Não, é... Mas ele pode colocar ele mesmo como o quadrado do epicentro ou não? Pode, só que daí o dano maior vai ser nele, não vai ser o passarinho, né? Não, eu vou jogar no passarinho mesmo. Porque ele pega fogo se ele não morrer. Beleza. Tem. 10 de dano, você explodiu um passarinho. Você basicamente jogou uma bomba. Você jogou... Cara, sabe aquele pessoal que mata passarinho com uns peguinho de chumbo? Imagina isso com uma granada. Eu quero dizer que uma vez eu ouvi uma Maritaca morder no fio elétrico e ela fez assim, ó. E só as penas caíram. E o raio da explosão não é o suficiente para ter tudo. A gente precisa tirar. É, não pega. Por que nós estamos chamando o urvão avançado de passarinho? Porque nós somos gorgas. É, passarinho. E agora a gente vai dar a tribo e esmaga passas. Oh, verdade? Esmaga, não explode. Vocês vão dar a tribo, né? Beleza. O Kai na mastigada, ele levanta uma mão por cima e move essa direção do Switch. Aí essa... Desculpa, direção do Soriag. Aí a Plame Strip que estava na direção do Switch vai em cima do Soriag. Isso não gera ataque de oportunidade que eu estava fazendo? Não, isso não. Ele só está me direcionando. Droga. Rola Reflexos, Soriag. Reflexos. Aí. Ih, cara. A bola pega em cheio, assim, você te causa oito de dano. Fogo! Ele levanta a... Segura é uma espécie de lança pegando fogo na ponta e bate na janka com tudo. Ah, pfff! Ah, pfff! Pfff! Toda a razão dele está pegando fogo, certo? Sim. Pfff! 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 Oh! Pfff! 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 o gâmbito soviético. Caso eu leve o dano por fogo, eu explodo numa área bem grande, igual uma bola de fogo. E todos os golpes dele são de fogo. Então eu chego perto. Bate-me esse homem. Tenta. Vai matar todo mundo. E ele junto. Então eu tô aqui levando a mútua destruição assegurada, que é diplomacia russa. E eu avanço pra cá desafiando o ogro atirar em mim e dar um chute de mosquete nele. Você acertou. O estado de ataque dele é ridícula. Foi um belo dano. Você deu um belo tiro na barriga dele. Sua cara, ele sentiu. Ele sentiu. Vês um passarinho. Um passarinho morreu, mas tem outro vivo ainda. Esse passarinho aqui vai atacar a você, Glock. Ele voa simplesmente você. Dá uma bicada. Esse urubu aqui. Sua CA quanto quer? Ah, deixa eu ver que eu não dou colher na CA ainda. Se eu não me engano é 18, mas deixa eu checar aqui certinho. Você pode clicar no seu token e clicar em defenses. É aqui. Beleza. Ele dá uma bicada bonita na sua orelha, assim. Faz e leva a sua orelha por causa seis de dano. Não tá fazendo falta mesmo. Sui. Tá, eu vou andar daqui na frente. Pode até atacar o potendade. Do passarinho. E eu vou bater nele. Passarinho, passarinho. Tá, tá. Ele tá atacando a Yayo, né? Beleza. Passarinho te ataca. Dá uma bicada. Quanto social? 21. Beleza. Você deve ir passando por aí e vai ficar muito rápido. E eu bato. Você acertou. Você acertou sim. Ih, cara. Você quase mata o passarinho. Dá um golpe muito violento nele. Faz um corte enorme na barriga dele. E eu só grito pro cara grande na frente. Oh! Quem é que diz que quer me comer primeiro? Cara, tá muito longe. Vem pra cá. Eu não gosto de comida que anda. Eu prefiro comida que fique parada. Ah, é que eu gosto de fast food. Eu tô bem aqui. Beleza. Yayo, sua vez. Vamos ver. Eu vou andar até aqui. E vou dar cast. Se eu dar cast em Tinker, você pega nele agora ou não? Eu não sei. Eu não conheço a magia. peraí. Deixa eu dar uma olhada aqui. Uma hora por nível. Will negate. Qual é o casting time dela? Standard action. Então pega, pega agora. Beleza. Ele tem que fazer um save de will. Descer. Tô pegando aqui. Tô pegando aqui. Dessa vez eu não passei. Ele... A não ser que ele se cosse como uma movie action, ele vai tomar menos um em ataque roll, saving throw, skill check e ability check. Então, cara, começam a surgir formigas. Começa a subir pro pé dele. Começa a, tipo, pinicar ele. Isso foi o que você usou no último boss do último jogo? É, foi essa aí. Maldição dos bosses. Tá todo ficou assim. Maldição dos bosses. Beleza. Vem, desce a boot aqui. Tem, cara, ele dá uma ação de retirada e voa pro... E rocket. Foi embora com tudo que ele podia. Janka, sua vez. Eu posso tomar uma poção e morder ou não? Eu só tô uma poção, enfim. Poção é Standard action. Tomou, acabou. Se eu vier um quadradinho aqui pra trás, ele ainda vai me acertar? Bom, tem que ir de qualquer maneira, né? Ele tem um alcance bom, mas eu acho que aí não pega. Não, pego sim. Pego sim. Bom, vou ter que ir de qualquer maneira. Eu vou tomar uma poção que eu acho que é de cura, né? Ela tem uma poção de invisibilidade. Beleza. Rala um D100. Não precisa se mover, precisa? Pra eu tomar uma poção não. Claricamente, eu tenho uma poção que eu tenho oportunidade, mas ele não vai usar. De qualquer forma. Ah. A maioria que ela não sabe. É. 43. 43. Deixa eu ver aqui. Eu tinha uma poção de cura por aí. Enlarge Person. Agora sim. Agora sim, moleque. Eu vou prender ele nas minhas mandíbulas brilhantes. Ah, e a Janca cresce. É de sacanagem. Eu sabia. Eu queria dizer que lá no fundo, no meu coração, eu sabia. Se você quiser ver a tabela que eu tô usando, é essa aqui, viu? A tabela de poção, são aleatórias. Tô orgulhoso que esse momento chegou. Chegou. Se nada mais der certo, o resto desse ano, a gente tem esse momento. Com licença, com licença. Com licença. Eles crescem tão rápido. Que coisa mais... Foi o outro papo. Agora... Fudeu. Puxa, eu não apagar. Mesmo o Suriag. Eu dou um toque... Suriag, me ajude com esse urubu. Ele está picando a minha pólvora. Tá achando que é milho, né? De zumbardo, com rifles e munição com o turubu. Eu quero comer ele, sabe? Muito triste. Temos problemas maiores pra não se preocupar. Se eu morrer, eu me escudo. Você não vai morrer. Ah, eu vou dar um passinho pra cá, pra ter uma bala de fogo em mim, né? Tenho. É que eu tava em cima dela. E eu vou tentar de novo. Mesmo magia, cara. Fertitude dele. Eu tenho menos um em saves, né, Mariana? Aham. Beleza. Eu acho que eu passei. Eu rodei bem pra caralho. Que bosta. E chato. Beleza. Molder, sua vez. Eu vou... Voletar. Até aqui. Então vocês veem o Robin. Eu vou jogar... Eu vou jogar uma... Tangle Burn Bag. Isso da Dona em área? É tipo uma Tangle Foot. Gruda ele no chão. Só que bota fogo também. Isso é uma magia ou é um item? Eu nunca ouvi esse item. Não, é um item alquímico. Tangle Burn. Caralho. Quanta criatividade nessa, galera. Como eu tenho alquimia, aí fica mais barato, né? Beleza. Pra jogar... Tem que fazer uma vantagem de toque, basicamente. Um ataque de toque mesmo. Ah, é de toque mesmo. Se bem que eu já notei aqui. Beleza, eles podem pegar em algum lugar. Então, isso é um fogo pegajoso. É basicamente na palme. Não, basicamente você jogou piste no cara e botou fogo. Não, é na palme. O fogo pegajoso, cara. Alguém põe Credence Clearwater tocando. Beleza. Eu rolei errado, mas acho que eu passei. Deixa eu ver. Beleza, eu não fiquei grudado no chão, tá? Mas eu tô pegando fogo, bicho. Tô pegando fogo, bicho. Ele tem que fazer... Eu vou dar um D6 de dano nele, que é de fogo. E ele faz um reflexo de 20 pra não pegar fogo. Beleza. Cara, você viu aquele fogo lambendo o corpo dele, sabe? Parece que a pele dele, tipo, simplesmente imunia fogo. Gente, tipo, você não fez uma marquinha de fogo. A ropa pegou fogo, mas ele em si não. Ou seja, a gente tá vendo um troll pelado. Ainda não. Um de fogo não queima, mas tá. É um espetinho de troll a pouco. Beleza. Carne mastigada. Beleza. Bem, agora eu daria um passo de ajuste pra frente. Mas com o momento que eu pego, eu tenho que andar pra frente. Porque agora eu não ajusto mais. Eu ando pra frente. Eu dou ataque de oportunidade, com certeza. Pode bater. Ele também tem que se coçar, caso ele... Não, ele não vai se coçar. Ele pode não se coçar, daí ele fica com penalidade. Pode bater? Pode bater. Você não confirmou, mas você meteu o Great Club na cabeça dele. Doeu. É uma rachada nessa cabeça de boi que ele levanta aí. Mas ele vem pra cá assim e fala... Ele levanta a Morning Star dele assim e bate na Janka e continua batendo na direção do Glock. Eu me recuso a morrer grande. Eu me recuso. Janka, eu te acerto. Eu causo um de dano mais dois de fogo. Quanto? Tô 13 no total. Faleci. Ui! Ui que eu tô morrendo. Continua, sabe? O golpe. Bate na Janka e continua. Opa. Esquece, eu falei errado, gente. Eu não sinto de confuso. Eu estou muito confuso. Se eu fosse uma Janka, eu me sou um Megazord. Nossa, cara. Totalmente. Quando eu te espacear, Glock, eu acho que eu errei você. 18. Eu errei. Beleza, então eu bato na Janka assim, tipo, dá uma aliviada na pele. Batem. Sua vez. Glock. Boa forte pra vocês. Tacar um passo de ajuste. E eu recarrega, morri. Então, você dá um passo pra trás e começa a carregar a arma dele. Beleza. Esse Abutre aqui tá vivo ainda. Bem, agora eu vou tacar... O Mulder que tá aqui na minha frente. Ou a Janka, que é o mais fácil. Ou o Soriag. Tantas opções. É o Mulder que eu tô parado aqui. Cara, o pássaro rolou 7 pra atacar você. Ele simplesmente, tipo... Sei lá, esqueci eu que tava aí pra fazer outra coisa. Minha habilidade de boa é muito boa. O Switch vem pra cá. E ataca o pássaro. Então o Switch vai correndo. Dá uma pancada no pássaro. E você errou também. Em 10 você errou. Cara, você deu um pulo aí, mas o pássaro tava tão perdido, sabe? Nunca vou fazer hoje pra Janka. Ele tava pensando. Eu tava muito alto e você errou. Tem como eu passar porção de cura pra Janka ou é melhor eu só curar ela? Só me cura. Pelo amor de Deus, eu não vou caber. E outra pessoa é uma full round de action. Só curar. É a situação da cura. Eu não ouvi, Kai. Me desculpa. Usar a ação nela é uma full round de action. Só usar é só usar. Então eu posso usar a poção nela? Como full round de action? Como full round de action. Tá, o cura em mó direito é quanto? 2,8 mais 3. 2,8 mais 3. Beleza. Rola bem, hein? Pelo amor de Deus. Você escala as costas da Janka assim com a sua poção. Enfia na boca e faz ela tomar, sabe? Você dá uma pressão pra ela. Janka cura 15. Bela cura. Beleza, esse passarinho aqui foi embora? Suavei, Janka. Eu vou bater com tudo porque eu cansei dessa palhaçada. Não foi. Beleza, você tá uma pancada muito violenta. Você bate com muita força, assim. Só que você não tá acostumado do seu tamanho, sabe? Você tá meio grande. Não, ela tá confusa que foram muitas instruções pra ela tomar a poção, entendeu? É. Você não conseguiu morder, você tem que fazer com a poção. Você quase morder a mão da Yayo nessa pancada. E o golpe, se você passar por isso, ele é muito feio. Beleza. Soriag. Bom, eu vou... Vou dar um Mind Trust nesse carne mastigada aí. Mais um passo. Não, agora eu vou andar até aqui. Vou gostar da minha última magia. Mind Trust nesse bicho. CD 15 de Will. CD 15 de Will. Vamos lá. Menos um causa da Mariana. Não passei. Tá se coçando. Não consigo se concentrar direito. Oito de dano. Você faz ele ter uma dor de cabeça daquelas... Daquelas você tem umas duas Neosaldina, pelo menos. Beleza. Molder. Então, como eu esqueci, eu vou jogar outra Tangle Burn Bag. Porque o reflexo é só pra ele não ficar grudado no chão. Mas ele continua em Tangle. Sim, em Tangle. Ele tá ainda. Ah, ele tá? Ele tá. Ele teve que ir andar mais ali pra conseguir andar. Então, eu vou jogar uma bomba mesmo. Ah, tu desgraçado. Dá uma misturada. Não, eu joguei errado. Eu joguei errado. Pronto. Beleza. E você pega a bomba ali e joga nele. Ele explode nele. Você percebe que boa parte do dano, a pele dele simplesmente ignora. Mas você sentiu uma queimadinha ali debaixo da barba dele. Deu uma queimada. Um de dano. Ele continua pegando fogo? Ele tem que fazer um reflexo pra não pegar fogo, né? Não, é porque é da bomba mesmo. Olha, pega, mas não vai corredando nele. Praticamente, ele tá corredando 10, pelo que eu entendi. É, ele usou a magia. Ele sabia que goblins gostam de fogo. Eu não sei o que deu essa dica pra ele, sabe? Alguém disse que essa dica caiu dos céus na cabeça dele. Ele é inteligente demais. Bem, ao invés de fazer o que faz o que faz o que faz o que faz o que faz. Ele quer andar e bater porque ele vai ter a oportunidade da Janka. Ele olha pra Janka e fala. Você, Goblin cabeçuda, será a primeira a provar de minha lâmina rugurosa e te bate duas vezes com a Morningstar dele. Isso não é uma lâmina, talvez o L. É mais um tipo de martelo. Quanto é sua CA, Janka? 18. Ele tá comendo os gols também, tá? É, então acabou dando andando por elas. Acabei dando que eu fui no meu crime. Chateado, porque ela perde um porque ela tá grande, mas eu perco um porque ela tá coçando. Então eu acertei um ataque e causei 17 de dano no total. Que desgrata. Ele foi muito perto dos seus olhos, muito perto do seu olho. Aí causaria mais 21 de dano. O outro ataque você esquivou. Ainda bem, porque eu tô com 9 de vida. Ah, e o Foguinho. O Foguinho anda ainda. O Foguinho vai pra cima do... Não sei. Do cara que explode, né? Beleza. Um... Eu acho que eu vou em cima do Stefan, porque o Stefan tá machucando mais. Vai em cima do... Soriag. Coloca, Flexis. Soriag. Eu vou morrer. Eu acho que ele tem que fazer uma movie action pra isso, não? Não tem, acabei de ler aqui. Tem. Pra mover a magia, tem. Pra mover a... Pra mover a... Aonde? Fala isso. Ela se move 30 feats por turno. Último parágrafo, eu acho. A esfera move as long as you actively direct each move action from you. Ah, tá. Então ela não moveu não. Então eu li errado. Então eu não vi essa parte. Então fica aqui. Esferinha. Desquivado, eu acho. Desculpa, Stefan. Menos mal. Se não, eu morri. Block, sua vez. Agora que... Tô pegando... Miro nele. E mais mosquete. Beleza. Aí... Block. Um tiro de mosquete nele. Acerta. Oito de dano. Então descascando o abacaxi aí. Sou o Dirty Harry dos goblins. Tá em frente. Passarinho. Continua atacando o bar do mosqueteiro. Ele vai ter que avançar também. É, ele tá aqui em cima. É, ele tá aqui não. Ele tá embaixo. O bar do mosqueteiro é de cima. Ah, desculpa. Então... Eu sou esse cara aqui, ó. Então ele faz isso aqui. Mas acho que eu achei rei. Ele vai te morder assim, mas... Aparentemente a sua armadura que não é de cor de dragão é muito resistente. Carra de passagem. A armadura é feita completamente de dentes. Vai lá, Switch. Pega o frag. Ah, o Caio. Ele tá entrando... O segredo é usar coro contra ele. Ele dá atacatividade. Ele tá entrando. Acabou o Trix. Acho que dá. Ele tá dando pra atacatividade. Eu não sei. É só grapple. Bom, o outro tá me movendo então. Pra planquear ele. Dá uma atacatividade se for. Você vai rolar Acrobatics? Não, senão eu não chego lá. Ok. Só vê até onde eu me movo. Então você vai tomar até a oportunidade. Do pássaro dele. Beleza. Cara, ele vai dar um golpe em você muito violento. Você pulou por cima dele pegando fogo e conseguiu chegar aí sem problema nenhum. E eu ataco ele. Que o quando é? Rouba a frag! Switch! Rouba a frag! Rá! Como você que estava tão bem tão mal. Como eu disse que estava tão mal? Sacanagem barriga de foda. Você, basicamente, você chegou pulando atrás dele, assim, já tacou, você deu uma estrela por cima da massa dele, chegou aí atrás, pegou a sua adaga e enfincou nas costas dele. Você pegou algum nervo, alguma coisa, assim, ele só grita de dor. E desmonta no chão. Eu vou morder e balançar ele nas minhas mandíbulas só pra não perder meu tamanho. Porque, né? E enquanto a gente tá comendo o cara, o bardo continua tocando a música dele. Eu vou pegar as penas que estão na minha boca, pegar uma em cada mão e ficar rodando em volta do corpo dele em cima voando. Que nem um abutre. Tá ficando um fly de maneira feciada. Eu pensei que por um instante ele ia dar uma ordenança no Scrooge, passar a pena no corpo dele e falar algo em latim. Eu falei, caralho, dá olho pro fundo. Bem, depois que vocês matam ele, o abestruz sai voando, sem medo de ser feliz. Que é nem saber. E vocês estão aí, conseguimos. Só falta pegar o corpo e voltar pra casa e convencer as pessoas que vocês, de fato, mataram ele. Mas eu acho que o corpo tá pegando fogo. Bom, essa parte é difícil. Eu ficarei por aqui e verei como vocês trabalham. Parabéns. Chefe, ele tá falando que não vai trabalhar não. Eu estou trabalhando, eu estou trabalhando, observando se não há mais perigos lá fora. Eu vou arrancar a cabeça dele com as minhas mãos e a gente vai levar a cabeça. Do Glock ou do bicho? Por que leva a barriga na minha cabeça? Eu mesmo levo ela. Não, do bicho. Eu saco aquele meu punhal famigente bacana. Meu Dog Slicer. Eu, Janca, use isso pra cortar. Cortar no dente vai ficar difícil. Janca não sabe usar isso. Pra cortar alguém parado é fácil. É igual uma faca com um pão. Um pão gordo. Que sangra. Janca morde. Eu dou de homens. Você não aprendeu ainda que não é pra... Eu tô aprendendo, eu tô argumentando com ela. Eu vou me dar um cara pra dar um resto, não vou falar nada. Janca vai morrer de hepatite ainda. Caio, ainda tem como a gente procurar os corpos ou a gente leva só essa porcaria da cabeça desse cara e fechou? Olha, vocês levantaram cabeças de Goblins aqui na porta. Vocês podem tentar procurar coisas aqui dentro, mas tá difícil. Coisas aqui dentro depois do que aconteceu aí. Não, tô de boa. Se algum Goblin achar ruim, eles podem vir aqui ver o estrago que a gente fez. Bem, em todo caso, esse cara aí tava usando uma wand de purimodrite undis com 11 cargas, aquelas 3 cabastras de fogo igual que eles cantaram antes, e mais um médio tamanho humano, né? Flaming Spear. Eu pego a wand de purimodrite undis e vou cutucando as pessoas. Começando pela lanta. Alguém vai usar essa lança gigante? Não. Era o tamanho humano, ela é gigante pra vocês. Tão gigante. Eu vou agastar essa lança, pegar aqueles cabeçando os 3 Goblins que tão mortos lá embaixo, sabe, na porta da porteira? E com cola soberana, vou fazer um standart. Mariner, de cura 19. Eu vou pegar um negócio desse que ele tinha em um jarrinho e vou tomar porque eu acho que é poção de cura. E eu acho que funciona porque eu tô me sentindo bem melhor. Poção de detonation. Quem mais tá precisando de cura aí? Soriag? Soriag. Então, não tem essa cola soberana? Aham. Com a lança gigante, cabecas do Goblin, corpos do urubu e restos mortais do urs coruja, eu pretendo fazer um standart. Você tá fazendo standart, você tá fazendo espetinho. Não, eu tenho cola soberana, então é um negócio muito ornamentado e bonito. Deixe ter cura 9 aí. Ah, valeu. Beleza. Pode falar alguma performance pra você? Fala performance pra você. Ou craft, não sei o que você prefere aí. É, eu prefiro performance ou um bardo, é um negócio cultural, né? Beleza. Rola alguma performance aí. Escultura de papel machê. Então rola o carisma, a livre? É carisma. Muito mal. Olha, tá bom pra um Goblin. Pra Goblin é muito importante, cara. É aterrorizador pra Goblin. Eu fiz uma bandeira, olha que bonita essa bandeira. Tipo, tá uma coleção de cabeças colada no balanço. Isso é mais horrível que o sorriso da Janca. Eu sei, obrigado. Tô chateada. Tô chateada. Tô chateada. Tô chateada. Assim, assim, o Glock usou um item que vale 2.500 a dose pra criar isso. Goblin, sem noção nenhuma de comércio. Olha, antes de ele usar isso e fazer uma coisa, tipo, idiota, tudo, aquele tipo, guardar, deixar aventureiros invadindo a nossa... E usarem contra a gente depois. Pegarem isso. O Malder tá precisando de cura, eu não consigo ver, a bolinha tá bem em cima da barra de vida dele. Eu acho que tá. Deixa eu encher a bolinha daqui, a bolinha já era. Tô com metade. Medeia brilhante, não tem galinha. Quando você parar de ir? Voar. Eu desço ali pro seu lado, fico cacarejando. Era 12. Aí eu dou um cacarejo final, tipo, um... E volta a voar. Ah, Caio, eu só vou ver que porco que tinha ali, vai. Mas galinha não voa! E, Caio, tinha galos lá em cima? Aí eu caio. Tem um galinha lá em cima. Eu posso adquirir um galo? Pode. Tem que pra jogar que ela te arranja muitos galos. Eu vou pegar um galo com cola soberana, eu vou colar ele, as patinhas, assim, em cima do standart, onde ele ficará para sempre. Caso for necessário, eu tenho Animal Handling, estou disposto a utilizá-lo. Aí a gente vai pra uma batalha, assim, né? Você chega assim, a hora de soltar o nosso prato de guerra, você puxa o rabo do galo. É, eu rolei 18, ó. Eu tenho o capoc bag de roubar um galo e colar ele na cabeça de Goblin com item mágico. É casuável. Bem, Caio, você enfia a cabeça aí pra ver que tem três porcos. Os dois deles são leitões, bastante pesados e daqueles bem preguiçosos que não se movem. E o terceiro é um velho conhecido de vocês. Olha, eu vou montar nele. Assim que ele vê você, Fael, ele já dá uma animada, assim, e corre pra cima de você, assim, todo feliz. Eu quero montar nele, Caio, eu lembro da última vez, deu certo. E ele pula em cima de você, assim, sabe, tipo, me liberte, me liberte. Eu pulo em cima dele. E vocês veem o famoso suíche montaporco montando novamente, nord brinchador. Suíche montaporco, suíche montaporco, suíche montaporco, suíche montaporco. É o momento mais feliz da minha vida, eu vi o Malaria mesmo. Eu acho que a gente recuperou até o porco, cara, essa pessoa que eu sabia que ela foi um sucesso. Né? Ah, eu tirei ele lá, leva ele junto com o pessoal. Deixa eu ver se tem alguma coisa aí pra vocês pegarem esse negócio aí. Tem uma princesa e um bacon no negócio, né? Tem dois porcos lá, mas eles estão meio que assustados, porque os dois não estão escondidos. O mesmo que eles ataquem, eles não fazem nada. Mas aí dentro desse negócio, Fael, você encontra algumas coisas escondidas no meio da lama dos porcos aí. Uma poção, que eu não sei o que é, tem que perguntar pra alguém. Uma light crossbow, mais uma, mais um, cheio de marca de dente de porco no cabo dela. E um estojo feito de bronze com pergaminhos dentro, que ninguém pode ler, esses são goblins. Pergunta pra Janca de que é a poção, que ela vai saber. Eu entrego a poção pra Janca, porque ela sabe muito bem usar poções. Anota aí, puxa. E eu entrego o resto das coisas pra Yaya, que é a conselheira. Daí ele te entregou um pergaminho e uma light crossbow mesmo. Small, inclusive. Tá, o pergaminho, eu posso usar o Reed Magic depois, quando ninguém estiver vendo. Pra pelo menos saber o que que é. Vou chegar pra você, você não vai queimar esse pergaminho? Que? Você não vai queimar esse pergaminho? Aí eu desço do céu já preparando uma bomba. Queimar? Eu vou dar meu arroto. Eu acho que nós devemos queimar esse pergaminho na frente de toda a tribo pra mostrar o que acontece com quem sabe ler. Mas a gente sabe, a gente teve uma pessoa que a gente espancou. Na tribo passada, não nessa. Na tribo passada não adianta mais, todo mundo morreu. Mas você tá me dizendo que o pergaminho sabe ler? Sim, é assim que funciona. O Caio, eu falei com aquela cara super desconfiada pra Yaya. Aí começa a Super Sabedoria 7 e fala, ah tá bom, entendi. Que época para você estar vivo. Quem, o Caio, quem aqui sabe usar crossbow? A janka eu sei que não, porque ela só joga um arco nas pessoas. Eu acho que você tem todo mundo, menos a janka. Sabe usar isso? É uma simples. É que a janka é especial, não precisa usar a clava. Não precisa usar mais nada além da clava. Isso é especial. Você pode passar pra mim, se for um... Ele é small ou... Ele é small, mais um let's crossbow small. Beleza. Com marca de dentes de porco no cabo, que é a parte mais importante dele. Caio, deixa eu te perguntar. A velha lá tinha falado que o chefe tinha um... O negócio igual ao meu que ela me deu lá, o negócio de penas. A gente achou ou não? As coroas. Tá vendo aquela casa ali desabada, pegando fogo, tá ali dentro? Eu vou pegar umas penas do Ombé e põe em mim, então. Eu acho que eu vou ficar mais importante. Mas a coroa não vai na cabeça? A cabeça deles tá lá. Poxa. Vocês encontram umas duas ali, uma outra que a gente não tava lá. Mas tem umas duas ali. Eu vou pegar todas e põe em mim. Beleza. Eu acho que, tipo, agora que a casa tá destruída, né? Não tem mais o que fazer aqui na casa. Tem um galinheiro ali, vocês podem olhar lá, mas, tipo... Tinha criaturas lá, mas depois que a casa caiu, elas fugiram de lá. Tinha uns dois cachorros lá. Eu acho que, assim, a gente volta e manda os goblins que tão lá virem aqui pegar as galinhas, etc., pra gente poder comer. Só vou dizer uma coisa pra vocês, gente. O que será dito? Eu tinha preparado todos os andares da casa. Eu vou dizer, é muito bom estar do lado oposto, tá? Primeira vez que eu vou falar a situação. Olha, eu vou falar pro Max e ele vai compreender o seu sentimento. Ó, outros andares da casa. Beleza. Então, vocês pegam o que dá pra pegar aí da casa. Isso do galinheiro, as coisas do ogro. A filha dele tinha alguma coisa? Deixa eu ver. A filha dele tinha uma Masterwork Morningstar. Sem interesse de alguém. Eu acho que só isso. E vocês voltam pra tribo. Tribo, fãs? A gente chega com o bloco tocando o gongo, tá? Eu vou tocando o gongo e o galo. Tem um galo preso nesse negócio aí. Eu acho que a Janka deveria ir montada no guinchador. Eu também acho. O guinchador não vai aguentar ela. Detalhes. E vocês chegam aí, trazendo o nó de guinchador. Deixa eu pegar ele lá no outro lado. E ele vai o caminho inteiro feliz. Passando entre as painéis de vocês. Guinchando e tal, sabe? Como se um gato. Tá feliz. Ter sido recuperado pela antiga tribo dele. A antiga nova tribo dele. O nó de guinchador é uma montaria Goblin muito poderosa. Sobreviveu até os trons. Ele ficou tão feliz que virou dois. E ele vai guinchando o caminho inteiro. E tipo, assim que... Vocês entram na base, o bongo tocando e tal. Mas assim que eles o porco guinchando, todo mundo para, se vira e olha pra vocês. Mas eu tô na frente, obviamente. E... 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 A mamãe... Sabe mamãe... Vai até vocês. Não, pera. Mas vocês sobreviveram. Ela chega assim meio... Hum... Aconteceu. Vocês voltaram sendo demais. Tinha um horário pra voltar? Janka vence. Janka morde. Janka, fogo. Tudo. Ela arrepia os olhos assim. Então... Então... Vocês derrotaram o grande ogro. Pá, mastigada. Aliás, carne é mastigada. Pá, alguma coisa. Vocês engenderam. Janka, mostra a cabeça dele. Eu mostro a cabeça. Eu pego a cabeça dele. Com os dentes. Aquela coisa que o... Que o... Loki criou com pedaços de Albert, pedaços de Goblin. Um pedaço de cara. E um galo pregado. Um copicuricurro. É o estonagem da trilha, pô. Olha, sim. Estou impressionado. Estou impressionada. Vocês conseguiram derrotar o maior inimigo da tribo Esmagapássaros. E agora são, definitivamente, os líderes da tribo. Venham. Vamos receber os líderes. E os Goblins aí pulando. Os líderes? Janka chefe. Pera aí, Janka chefe. Eu vou lá dar um murro na cara do Blob. E os Goblins voltam. Se você fosse se prostrar assim, sabe? Oh, oh, oh. É, posso me acostumar com isso. Alguém quer fazer alguma coisa? Eu me curvo com outros Goblins pra me travar uma porrada. Bastante razoável. Mais alguém quer fazer alguma coisa? Vamos comemorar. Vamos comer. É. Comer. Ah, gente, como é hora. E eles trazem pra vocês tudo que tinha na tribo, sabe? De espetos de pássaro, ovos e coisas assim que vocês comerem, sabe? Um grande banquete da tribo. E provavelmente vai acabar com todas as reservas da tribo. Mas fazer o quê? Agora vocês têm novos líderes. Então vai que economizar, né? E uma grande festa, como nunca se viu, entre os esmagapássaros acontecem nas cavernas. Com o triunfo dos esmagapássaros sobre o orque, a carne mastigada. Os corpos dos antigos líderes sendo vistos de volta. E uma nova líder, a Janca, assumindo a posição de liderança na tribo. Com sua conselheira e os outros membros da antiga tribo dos Lambisaco. Depois a gente vai lá pegar as galinhas e o porco lá do outro. Ah, sim. Vocês fazem uma grande caravana pra pegar as coisas lá. E a menos, se alguém queira fazer alguma cena, acho que tá bom. Ah... Eu só... Agora que eu sou líder... Só vou escrever do lado do Norde. Escrever que ele é propriedade dos heróis. Você pode escrever. Você pode escrever. Você pode escrever. Eu vou comer ele. Você vai escrever? Você vai escrever? Não, marca com fogo. Ah, é verdade. Vou marcar ele, é. Faz um desenho da cabeça grande da Janca. Vou pegar um pouco de lama no chão. Ele é um porco. Esse não vai durar. E aí? Vou tentar colocar nas costas dele ali, só pra... Depois eu filmo. Vou fazer uma marcação aí com ele, queima ele. E os goblins estão todos aí comemorando, comendo, cantando, dançando, jogando pedras entre si. E agora, a tribo dos magapássaros não é mais uma tribo sem líderes. Ela é uma tribo que tem liderança. Janca, a nova líder da tribo. Se isso foi uma vantagem para a tribo, nunca saberemos. É uma mudança. É uma mudança. Umas vem para melhor, outras para pior. Quem sabe do que essa veio. E paramos por aqui. Muito obrigado a quem nos assistiu. Muito obrigado ao Atraxia, ao Poplau, ao Morto Memo. Não sei se pronunciou correto. Morto Memo, é isso mesmo. Marto Memo. Marto Memo. Pode ser, pode ser. Marto Memo foi ótimo. Marto Memo. Tem mais vídeos. O Lucas Lins perdido aqui no YouTube. O Lucas Lins está no YouTube. Tem o cara com o nome de Bethesda aqui. Tem a Isa RQ. Tem o J.G. Souza. E todo mundo aqui. Muito obrigado. E é isso. Obrigada. Valeu. Caras, foi glorioso jogar mais uma vez com vocês. Quando alguém faltar, for acometido de uma jornada espiritual ou apenas nunca jogar, dá um toque. Beleza. Espera aí, cala. Foi muito bochudo. Beleza. Valeu aí, pessoal. Ah, valeu. Não é que é líder. A gente tem que continuar isso aí, porque agora eu sou a chefe dessa porra toda. Só vejo coisas boas no futuro dessa tribo. Bom, valeu. Boa noite, gente. Valeu.